E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um tutorial e hoje eu estarei falando sobre este mod muito legal que se chama Engineer's Toolbox ou caixa de ferramentas do engenheiro E este mod ele tem funções únicas, ele permite ao jogador criar as suas próprias máquinas ou criar os seus próprios dispositivos eletrônicos E enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de máquina que tem nos outros mods como geradores de energia, MFSU, Furnace ou até mesmo pedreiras é possível fazer utilizando o Engineer's Toolbox A primeira coisa que você vai precisar no mod são algumas ferramentas que vem com o próprio mod, que é essa wrench aqui Você também vai precisar desse controle remoto, que é o socket remote E mais um bloco, que é o modular socket Esse bloco ele é nada mais do que um bloco de conectores, uma forma de conector universal Onde você vai utilizar esse bloco para poder instalar todos esses dispositivos aqui Esses dispositivos aqui que serão usados para você poder fazer a sua máquina Por exemplo, aqui eu tenho um painel solar Que quando eu aperto o botão, ele transmite energia para esse MFSU aqui E esse painel solar, ele foi feito, ele é como se fosse um MFSU Que se carrega com a energia do sol E tem a saída controlada por esse botão aqui E eu vou explicar para vocês já já como fazer A wrench do mod pode ser utilizada para você remover os dispositivos Vou colocar de volta, é só clicar E se você segurar o Shift, você vai remover a máquina completa com todos os dispositivos já conectados nela Se você olhar aqui, está vendo que tem escrita a lista ali Solar Panel, Advanced Energy Storage Upgrade, Energy Output, blá 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 Tem toda a lista aqui das coisas que tem no bloco Eu vou explicar para vocês como que funciona isso aqui Porque não adianta apenas você instalar os dispositivos Eles também tem que ser configurados utilizando o controle remoto Bom, primeiro vamos começar com o socket básico Que é esse modular socket Como vocês podem ver, a pipe não conecta ele Porque ele não tem um dispositivo aqui de saída de energia Então vamos pegar um aqui, Energy Output Output significa saída Agora aqui na frente aqui tem duas opções de fazer isso Tem uma forma mais simples Utilizando o Redstone Input Que eu vou fazer primeiro E vamos utilizar o controle O controle também tem várias configurações Ele configura os módulos aqui usando cores Por exemplo, cada cor tem um significado Eu não sei todas, mas eu sei que Redstone é vermelho Então se eu clicar aqui nesse módulo aqui usando o controle Ele modifica a faixinha ali do Redstone para 100 Eu faço a mesma coisa com a saída de energia Para poder configurar o controle Você segura o Shift E ele vai modificando a cor Eu não sei todas as cores para que servem Mas eu sei que Redstone é vermelho O violeta é circuitos internos O branco é universal E o azul é líquido E as outras cores eu não sei para que servem Bom, vamos mudar de volta aqui para vermelho Então eu tenho o Redstone Input Entrada de Redstone conectada com a saída de energia Agora eu posso conectar o cabo de volta E vamos colocar o painel solar aqui em cima Como vocês podem ver O painel solar está funcionando Está carregando de energia Mas não tem energia saindo pelo cabo Isso porque eu conectei a saída de energia Com a entrada de Redstone Então para sair energia Você precisa de colocar um sinal de Redstone Isso pode ser feito utilizando um botão Ou uma alavanca Aperta o Shift para poder colocar E quando você liga a alavanca A energia está saindo e indo para o MFSU E se eu quiser utilizar este bloco aqui Simplesmente para ligar e desligar a energia Eu não quero utilizar este bloco como painel solar Então vamos pegar aqui a nossa wrench Vamos clicar em cima Remover o painel solar Vamos pegar aqui uma entrada de energia Energy Input Vamos configurar Vamos configurar aqui o sinal de Redstone Para conectar com a entrada de Redstone Vamos clicar com o controle E você vai ver ali que está tudo conectado Com a frequência de número 100 E agora eu posso colocar Energia Simplesmente Simplesmente utilizando o bloco Para ligar e desligar a energia Como se fosse uma forma de interruptor Aqui colocaremos um outro painel solar Vamos pegar aqui uma saída de energia Desconectar novamente o painel solar E nós temos aqui energia entrando Mas não tem energia saindo Porque a tomada está ligada Abrindo aqui o circuito E é assim que você faz um interruptor Utilizando o Engineer Toolbox Também é possível você fazer um MFSU Como este aqui Utilizando o Engineer Toolbox Vamos pegar aqui um Vamos pegar aqui um outro bloco Outro soquete Modular Socket Uma entrada de energia Vamos colocar O bloco em si Ele carrega Acho que até 5 mil unidades de energia Mas você pode utilizar Esse upgrade aqui Advanced Energy Storage Upgrade Que ele vai aumentar o limite Da capacidade de energia Que o bloco aguenta Agora ele tem Ele pode armazenar Até se eu não me engano São 10 milhões De unidades de energia E esse bloco aqui Agora ele está funcionando Como se fosse um MFSU desse aqui Ele está armazenando Uma quantidade grande De energia Com a diferença Que você pode instalar Dispositivos eletrônicos E fazer com que ele Ligue e desligue Uma forma mais complexa De fazer esse interruptor Aqui É utilizando O botão Aqui nós temos Aqui um dispositivo De botão Que vem com o próprio Mod E no caso O botão Ele tem que ser configurado Tem que conectar O Headstone para 100 E agora Quando eu aperto Esse botão Ele passa A energia Mas tem um problema Porque O botão Ele só passa A energia Se ele ficar apertado Isso pode ser resolvido Utilizando Um Let Esse Headstone Let Toggle É um dispositivo Que funciona Como se fosse Um interruptor Ligue e desliga Vamos colocar ele aqui E ele não tem Entrada de Headstone Como vocês podem ver Ele somente Tem A cor Violeta Que como eu disse Antes É para circuitos internos Então vamos mudar Aqui o nosso controle remoto A cor dele para violeta Segurando o Shift Eu sei que parece complicado Isso tudo Mas depois que você aprende Esse modo Ele é muito legal Para usar Porque você Você tem a capacidade De criar Suas próprias coisas No jogo Configuradas Da sua maneira Agora nós temos Aqui o violeta Para frequência 100 Dos dois lados Ou seja Esse 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 módulo aqui Vai manter A saída De energia Aberta Quando eu ligar O botão Bom Agora quando eu Aperto o botão Aqui Ela Mantém O sinal Aberto E E a energia E a energia Fica passando Pela Pela Pelo cabo Sem ter A necessidade De utilizar Uma alavanca Enfim Como eu disse Antes Tudo é possível Utilizando A caixa De ferramentas Do engenheiro Quem não se inscreveu No canal Por favor Se inscrevam E não se esqueçam De dar Joinha Na minha página Do facebook O link Estará postado Na descrição Do vídeo Eu também Tenho Outros projetos Postados Na página E mais uma vez Obrigado a todos E até o próximo episódio Tchau